Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal de toda mala acabada gente, tô vendo aqui agora isso, como é que eu saí na rua desse jeito? Tudo que eu tomei banho hoje, lavei o cabelo, mas olha, é tanta correria que eu nem sei o que fazer, olha isso, esse cabelo Mas eu tô indo no mercado pela milésima vez, é véspera da véspera de natal, né? E eu vou fazer vocês passarem natal com a gente, talvez os preparativos, não sei Vou filmar pra vocês e vamos finalizar isso daqui no natal, ok? Seguinte, eu tô indo no mercado pela milésima vez porque são mercados diferentes O Giancaro já foi no mercado, eu já fui no mercado, a gente já foi no mercado e agora vai mais um mercado e eu espero que seja o último A gente vai lá no feirão, que é um dos meus mercados favoritos daqui da cidade, então a gente vai lá, que eu tenho umas coisitas pra pegar É porque lá tem coisa granel, sabe? Tem umas coisas únicas na cidade que só tem lá, então a gente tá indo lá e todo dia é onde eu passo a comprar pão A gente tá indo lá, a gente tá indo lá E, gente, agora é 1h47, eu tenho tanta coisa pra fazer que eu não sei explicar pra vocês, não sei explicar Mas eu já fiz uma listinha do que eu tenho que fazer hoje e se eu der conta de fazer isso, pra mim já tá, ó, de bom tamanho Já deixei meu maridão aqui fazendo umas coisas pra mim também, pra adiantar meu serviço, entendeu? Vai dar tudo certo, em nome de Jesus e vamos embora pra esse mercado porque tem muita coisa pra fazer e do nada eu decidi gravar vídeo e é isso Então vamos embora, gente, vamos embora, eu espero que vocês estejam indo preparativo de Natal, quer dizer, já vai ter passado, né? Vocês vão estar achando preparativo de ano novo, talvez? Ou não? Hoje vai ter passado tudo, eu não sei quando é que eu vou postar esse vídeo, quando é que eu vou conseguir postar esse vídeo pra vocês Mas ele será postado, gente Olha eu aqui nessa cozinha de novo e novamente, gente, eu não faço essa cozinha, entendeu? Ai, Deus, é isso É sobre véspera da véspera de Natal, né? É isso Mas aconteceu toda coisa aqui, já voltei do mercado, já guardei compra, já organizei umas coisas que eu estava aqui, já estendi roupa Gente, muita coisa nessa casa Mas... Eu fico que eu vou ficar filmando isso pra vocês, né? Tem tanta coisa legal pra eu poder filmar que eu vou filmar e eu guardando compra Quando eu tô finalizando aqui o bombom na travessa que eu fiz Gente, é tão gostoso, mas tão gostoso isso daqui Fazia tanto tempo que eu não fazia, o Jean Carlos me pedia, ó, não tem pão Eu decidi fazer E tadinho, ele tava vendo que eu tava tão cansada que ele nem queria que eu fizesse nada, morreu A gente comprou um sorvete, tá tudo certo e eu decidi fazer Ai, gente, eu sempre quero fazer tudo Eu sou dessas Eu quero fazer o pão, eu quero fazer tudo Eu quero fazer o cookie, eu quero fazer chocotone, eu quero fazer biscoito de Natal, eu quero fazer tudo E não dou conta, entende? Aí eu fico extremamente cansada Mas... Eu fiz uma sobremesa linda Que é o... Eu vou mostrar pra vocês como que tá a coisa mais linda Já fiz o creme branco, coloquei os morangos por cima E agora eu vou só cobrir com a ganache Mas, gente, isso daqui é tão bom Que eu nem sei explicar onde eu tenho que gravar a receita disso daqui pra vocês Coloquei a ganache E vou colocar um granulado aqui por cima Que é um granulado, uma delícia O sabor dele é sensacional E ele é lindo também Então o ganache, ó É o creme branco Aí o morango ou uva, né? E a ganache com chocolate em pedaço E creme de leite Aí eu vou jogar o granulado aqui em cima pra decorar mesmo Ainda sobrou uns morangos ali Que cobrei duas caixinhas Prontinho finalizado Coloquei o granulado Olha como ele é lindo, tá vendo? E o sabor dele é sensacional Vou mostrar pra vocês qual que é Esse daqui É dessa marca Melken E da Harald Também H-A-R É... Começa com H Harald, tá? Exatamente assim E é sensacional, tá? Todos os chocolates que vocês verem dessa marca É maravilhoso Eu super recomendo E eu usei todos os morangos mais bonitinhos Ainda tava esse daqui bonitinho Mas eu percebi que eu tirei a folhinha dele aqui, né? Como é que eu vou decorar aqui de morango sem a folhinha? Vai ficar só assim mesmo E tá ótimo A sobremesa de Natal tá pronta O resto a gente vai dar um jeito amanhã Agora minha missão de Natal É limpar a casa E eu comprei essas luvas Eu espero que seja o meu tamanho Porque como eu tô fazendo esmaltação em gel agora Inclusive tô amando Elas estão mais curtinhas Mas estavam bem grandes Mas eu tô amando esmaltação em gel Eu tô sentindo que A água Como eu lido demais com a água aqui em casa A água tá fazendo o meu esmalte sair antes do tempo que deveria, sabe? Tá lascando o meu esmalte Eu sinto isso Toda vez que eu mexo muito com água no dia Eu sinto isso Então eu vou usar essa luvinha pra ver se dá uma amenizada nisso Ó, e serviu Tamanho P E serviu certinho Eu tirei por base das minhas luvas do consultório Tirei por base das minhas luvas do consultório Que são P E falei, deve ser P, né? Hoje eu comprei umas outras Ficou gigantesca Então é isso E mais é isso Vamos limpar a casa agora Inclusive eu quero deixar uma dica pra vocês de dona de casa Dona de casa, gente Esse cheirinho aqui É o primeiro que é um dos cheirinhos de infância, né? Porque minha mãe Usava muito na minha casa Esse cheirinho Eu amava esse O azulzinho dessa marca Esse daqui então é o meu preferido E a casa fica com um cheiro tão gostoso Mas tão gostoso Que se vocês puderem comprem esse, tá? E deixa eu ir logo aí pra essa casa Porque Tá quase chegando ao fim o dia E eu quero descansar um pouco pra daí fazer janta, né? E ter um tempo com meu marido Assistir um filme de Natal Então vamos lá, né? Pra poder dar uma relaxada daqui a pouco Senão eu só fico cansada E aí é o que meu marido disse Eu só canso, 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 canso Inclusive ele chegou agora E fico exalta depois Vamos embora I can feel it I can feel it I can feel it I can feel it Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E estamos comendo, né? Porque a fome está grande. Depois de um belo soninho da tarde de Natal, de véspera, véspera de Natal, olha o que a gente está fazendo. Enchendo os pneus da bicicleta para poder andar de bike. É sobre... A gente descansou um pouco, né? E agora fazer uma atividadezinha e depois ir preparar a nossa ceia. Mas vai dar tudo certo. A gente precisava sair de casa um pouco, sabe? Ver um ar livre, se parecer. E se a gente não tomar uma chuva. Porque o céu está até trovejando. Não está entendendo. E a gente está no lado do Paraguai, ó. Ali é Brasil, ó. Lá naquele negócio vermelho é Brasil. E aqui a gente está no Paraguai, enchendo a cena da bicicleta. Essa fronteira é muito doida, né? A gente está em dois países ao mesmo tempo, assim. Agora eu estou em um país, depois eu estou em outro. E é isso. A gente está em um país. A gente está em um país, depois eu estou em um país. Para a farofa. Uma pilha de louça já lavada. E vamos guardar isso, né? Enquanto isso daqui terminou de fritar e já vamos fazer arroz. Olha, eu acho que eu já até mostrei para vocês. Não sei. A gente comprou esse pernil de... De que, amor? Desossado. Pernil, desossado. E esse daqui, ó. Fiesta. Com recheio. Feito de fiesta com recheio de ervas. E a nossa carninha que ela vai fazer. Isso é bom. Isso é, parece que é bom mesmo. E é isso. A farofa está pronta. E, gente, foi a primeira vez que eu fiz essa farofa. A receita da minha amiga. Ela ficou me explicando. E eu fiz aqui, mais ou menos. Olha só. Mas ficou muito linda. Muito saborosa. Ana, obrigada pela receita. Mas você sabe que a sua não tem igual, né? Eu acho que eu apimentei um pouquinho. Segundo o Jean Carlos, não. Mas eu acho. Mas está ótimo. Está bem saborosa. Olha isso daqui. Incrível. Incrível. Olha a nossa mesa de Natal. Aqui está as entradinhas. Nossa florzinha do Natal. Está bonitinha, né, amor? Está bonitinha, né? Cheio de folhinha novinha, verdinha, ó. E olha que coisa mais gostosa. A gente comprou as batatas, né? Esses queijos aqui são muito bons. O Jean Carlos comprou a primeira vez quando os meus avós vieram aqui. E a gente recém comprou de novo que uns amigos nossos vieram aqui. E a gente está usando. Mas, gente, é muito bom. A gente até falou. Vamos deixar para a ceia do Natal. A amendoim. E isso daqui, maravilhoso, né? As amêndoas coloridinhas. E esse daqui é caçã de caju caramelizada. Sensacional. A gente não sabe. Não aguenta comer, né, mãe? Não aguenta comer só um pouquinho. Minha mãe montou a mesa aqui, ó. O suplá que minha avó fez. Coisa mais linda. Gente, se deixar... Mãe, ela não quer aparecer. Ela está abanando um pano de prato aqui atrás de mim. Que ela pode bater na minha cabeça. E aí, ela montou a mesa aqui. O prato, né, de servir. Da entradinha. Guardanapo. As taças que a gente comprou na Shopee. É só ver se o povo está muito lindo. Muito chique, gente. Está tudo lindo, né? Minha mãe montou a mesa para nós. Amei. Agora eu vou tomar banho. Porque eu estou sem tomar ainda. Vocês não estão entendendo. Música Minha mãe montou a mesa. Música Música Para ver se eu usei. Meu lookinho de Natal. Gostei para vocês no vídeo passado, né? Das roupinhas da Shane que eu comprei. Olha, eu... Quer? Vamos? Amor, eu... Tá deixando isso. Eu ajustei um pouquinho mais aqui embaixo a saia. Para ver se assenta um pouquinho mais. Mas estão prontas. E aqui os... As preselinhas também eu coloquei. E é isso. As rodelinhas que o maridão deu. É aniversário. Uma das mil. E é isso. Prontas. Fica aqui agora. Você vai fazer parte da parede. Agora na sobremesa. O que é? O que, amor? Bombom. Bombom. Bombom na travessa de morango. Pode servir, minha vida. Olha, ele vai servir. Vou mostrar para vocês. Que delícia. Eu já falando que delícia. Cremoso. Muito bom. E o filminho já está na tela. Vamos comer. Sobremesa. E é isso. Nosso Natal. É, gente. Vou ficando por aqui, né? Feliz Natal para todo mundo. E hoje já é dia 25, né? E eu estou até sozinha em casa. Como já que a minha mãe saiu. Estou aqui. Para poder terminar esse vídeo com vocês. Agradecer por vocês terem, né? Ficado aqui com a gente. Todo esse ano. Bom, vou falar isso no vídeo de ano novo, né? Mas assim, hoje é uma data muito especial, né? Na somente de Jesus Cristo. Ele é maravilhoso. Digno de todo louvor. Toda adoração. Me emociona muito com essa data. Eu amo muito essa data. O Natal. Eu sou bem natalina, né? Eu amo muito essa data. É uma data que mexe muito comigo. Mas só agradecer ao Senhor, né? Por ter vocês aqui. Por estar finalizando esse ano. Aqui ativa no YouTube. Eu sempre falo que aqui é um sonho para mim. E que eu sei que Deus tem um chamado muito grande para mim. E assim, como para você também, né? Deus sempre tem um chamado grande para a gente. Nós somos escolhidos. É por isso que nós nascemos. Então, Feliz Natal. Eu quero lembrar vocês também de... Aqui embaixo, no box de informações, está o link do nosso canal do Telegram. Esse ano, eu falei no vídeo passado, vou reafirmar aqui de novo com vocês. Para quem não assistiu, a gente vai voltar com o canal do Telegram, né? Os nossos estudos bíblicos, estudos de mulheres da Bíblia. Vai ser algo mais voltado para mulheres até. Então, assim, vai ser incrível. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com a gente. Então, você, mulher, está convidadíssima a entrar aqui no canal do Telegram nosso. Dia 1º de janeiro, a gente já vai dar início à nossa leitura bíblica. Nossos estudos bíblicos. Nós vamos passar por todas as mulheres da Bíblia. E eu vou estar lá na ativa com vocês. E é para ser algo leve, tá? Não é para ser algo que cobre ninguém. Eu vou ir lá passando tudo para vocês. Vão ir mudando as coisas durante o ano. Os estudos vão mudando durante o ano. Mas lá a gente vai fazer leituras da Bíblia também, tá? E vários estudos. Vai ser bem diferente. Eu sei que tem gente antiga aqui que me acompanha, que já participou do canal do Telegram com os estudos. Mas vai ter uma pegada diferente, tá? Vai ser um mesclado de coisas que já aconteceu, né? De formatos que já aconteceu com um formato novo. Então, eu tenho certeza que você vai amar também. Vai se aventurar bastante da Bíblia comigo. E eu faço isso, gente, até para a minha disciplina espiritual, tá? Porque a gente tem que ficar assim no secreto com o Senhor. Mas tem dia que a motivação não nos pega. E sim a disciplina de ter um relacionamento com Deus. Então, eu acredito muito que isso vai nos ajudar a ter disciplina para ter um relacionamento com Deus. E esse ano, Deus tem falado muito comigo sobre profundidade. Mas eu vou deixar para um outro vídeo para poder conversar isso com vocês. Que está lá dentro do canal do Telegram também. E eu vou passar o intuito do estudo desse ano com vocês. Mas é isso. Estou convidadíssima. Muito obrigada por mais um vídeo. Eu amo muito vocês. Obrigada muito por estarem aqui. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal, compartilha. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.